Que tal aprendermos hoje a fazer um controle de receitas e despesas utilizando o macro, deixando otimizado o nosso controle? Legal! Bem louco! Então, sem enrolação, bora para o vídeo! Bom, em uma planilha vazia, o que nós iremos fazer? Bom, aqui na linha entre 18 e 19, eu logo de cara, eu vou vir aqui em Exibir e vou congelar o painel. Daqui para cima, a gente vai fazer as nossas tratativas. Então, o que eu vou fazer? Na linha 7, eu vou até puxar um pouco aqui essa coluna A. Na linha 7, eu vou colocar como data, pular uma linha descrição, vou pular uma linha, vou colocar o tipo de despesa ou receita e qual vai ser o meu valor. Seleciono todos eles, venho em página inicial, negrito, deixar eles um pouquinho maior também. Ok! Aqui eu vou aumentar um pouco, então, selecionando com o Ctrl as linhas, vou aumentar um pouco mais, vou centralizá-los. E esse campo eu vou trazer um pouco para cá, irei abrir um pouco mais. Seleciono todos eles e aí eu coloco uma borda. Ok! Perfeito! Ok! O próximo passo, então, eu já vou inserir aqui quais serão os meus botões. Então, venho em Inserir, em Formas e aí eu vou selecionar esse retângulo com cantos arredondados. Ok! Aqui eu venho em Contorno e tiro Contorno. Preenchimento, vou selecionar um cinza para se parecer um pouco com o botão. Venho em Efeitos e Formas, vem em Ibshell e aqui eu seleciono essa opção, como se fosse um botão. Então, vou dar o nome de Registro. Venho em Página Inicial apenas para fazer a minha formatação, vou deixar ele em negrito e vou aumentar um pouco mais. Agora, eu vou copiar ele e também vou fazer o botão de Limpar. Como eu vou fazer isso? Então, Ctrl C e Ctrl V, coloco aqui e aí eu vou colocar Limpar. Para deixar o botão alinhado com o primeiro, eu seleciono os dois da seguinte forma. Eu pressiono o Ctrl, e aí eu venho em Forma de Formato e aqui em Forma de Formato, em Alinhar, eu vou selecionar a opção Alinhar ao meio. Pronto! Você percebe que agora eles estão alinhados. Perfeito! E agora aqui então eu vou colocar os meus campos correspondentes ao meu preenchimento. Então, esse primeiro eu vou colocar como data, esse segundo como descrição, o terceiro como tipo e o quarto como valor. Seleciono todos e aí a gente, eu vou colocar até a linha 100 aqui, pronto. Essa linha, acho que até aqui está ok. Coloco como bordas e aí eu faço aqui só uma pequena alteraçãozinha para ficar mais bonitinho, mais visível, né? Deixo já na exibição, eu vou tirar as linhas de grades para ficar tudo em branco, ok. E agora eu vou fazer uma pequena formatação. Ok. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui então o meu enunciado, tá? Eu venho em inserir. Novamente eu venho aqui, olha, nesse retângulo com cantos arredondados, seleciono de fora a fora e aí eu vou deixar ele sem preenchimento, mas com borda preta. Vou colocar aqui então controle de receitas e despesas. Deixa eu aumentar um pouco mais e deixar centralizado. Ok. E em data, a gente vai criar uma personalização onde eu não preciso ficar digitando as barras todas as vezes em que eu precisar fazer a digitação de uma data. Então eu seleciono qual é a minha célula, clico com o botão direito do mouse, venho em formatar célula. Em formatar célula eu venho em personalizado. Em personalizado, vou fazer então a digitação. 00, aspas duplas, barra, aspas duplas, 00, aspas duplas, barra, aspas duplas, 00, 00, 0. E aí clico em ok. A partir desse instante, eu não preciso mais digitar as datas com as barras. Por exemplo, 22 do 5 de 2025. Automaticamente ele me traz com as barras. Então aqui a gente faz uma formatação, deixando centralizado. Os demais também deixarei centralizado. Em valor, eu já vou colocar aqui como contábil, como em reais. E aí nós precisamos aqui no campo de data fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima com as datas. Por quê? Porque uma vez que eu colar essa informação, ele não entraga distorcido. Então veja o exemplo, copiei e colei. Veja que ele não traz como data, ele traz sem as barras. Então para isso a gente faz a mesma coisa. Selecionamos a célula, botão direito do mouse, formatar célula, personalizado. E aqui em personalizado, então eu vou fazer a mesma digitação. Ok. E agora eu dou um Ctrl C e copio até o final da minha base. Ctrl V. Perfeito. Agora nós iremos fazer a gravação da nossa macro. Mas antes eu vou querer criar um padrão. Então eu vou digitar aqui na mão, nesse primeiro instante, uma despesa qualquer. Agora nós iremos então iniciar a gravação da nossa macro. Então eu venho em exibir, em macros, gravar macro. A partir desse momento, todo o movimento que eu fizer na planilha Excel, a macro vai registrar. Então nós iremos dar um nome para essa macro. Eu vou nomear como registro. Clico em ok. Então a partir desse momento, tudo o que eu fizer na minha planilha, ela vai deixar gravada. Então começaremos com a data. 23,05,2025. Uma descrição. Vou colocar uma despesa como supermercado. No tipo eu vou colocar ou receita ou despesa. Nesse caso uma despesa. E aqui o valor. 250. Agora eu venho na linha 19, seleciono ela. Clico com o botão direito do mouse e venho em inserir. Volto para as minhas células. E aí com o CTRL pressionado, eu seleciono as informações. E aí dou um CTRL C para copiar. Clico sobre a célula onde eu irei colocar uma nova informação. E com o botão direito do mouse, eu venho em colar especial. Clico em valores e transpor. Pronto. Perceba que a informação ela veio, mas ela veio com uma formatação um pouco bagunçada. Um pouco padronizada com a linha de cima. Então o que a gente faz? Selecionamos a linha de baixo. Venho em página inicial. Clico nesse pincelzinho aqui. Que ele vai copiar toda a formatação dessa linha que eu quero como referência. Então eu clico uma vez. Pronto, já copiou. E aí sobre a linha 19, eu clico com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Ele trouxe o padrão de baixo. Agora nós iremos apagar toda a informação que nós fizemos. Para que não corra risco de de repente você fazer um registro duplicado. Então como nós fazemos antes de encerrarmos a gravação da macro. Eu seleciono novamente com o CTRL pressionado os campos. Que eu anteriormente fiz a ditação. E dou um delete. E agora eu venho em exibir. Em macro. E aí paro a gravação. Agora nós iremos fazer a gravação da macro para limpar as informações. Uma vez que eu faço uma ditação errada e que eu queira fazer a limpeza desses dados. Então eu vou utilizar aqui uma informação qualquer. E aí eu venho novamente em exibir. Macro. Gravar macro. Só que agora eu vou nomear como limpar. Clico em ok. A partir desse momento a minha macro começa a ser gravada. Então basicamente eu venho aqui. Seleciono todas as informações. Clico com o botão delete. Seleciono a primeira célula. Volto em macros. E peço para parar a gravação. Agora eu venho nos meus botões. E em registro eu seleciono ele. Com o botão direito do mouse eu venho em atribuir macro. E para esse botão eu vou atribuir o registro. E para limpar eu vou atribuir a função limpar. Pronto. A partir desse instante. Todas as vezes em que eu imputar informações nesses campos. E clicar em registro. Automaticamente ele vai alimentar então a minha base logo abaixo. Vamos conferir. 24052025. Limpeza. Tipo. Despesa. O valor. 120. Clico em registro. Pronto. Você vê que aqui olha. Ele manteve a informação anterior. E incluiu uma nova. Agora. Vamos testar se o botão limpar está funcionando. Despesa. Nossa. Digitei errado. Né. Vamos clicar em limpar. Pronto. Limpou a célula. Perfeito. Até aqui então nós estamos vendo quanto a nossa planilha já está funcionando de forma correta. Vamos deixar ela um pouco mais sofisticada. Vamos colocar então um gráfico para a gente poder fazer o acompanhamento de despesas versus receita. Bom. Agora o que eu vou fazer. Eu vou colocar nesse campo aqui. Despesa. E embaixo. Receita. Como essas informações elas ficarão ocultas. Então não tem problema. Eu posso deixar em qualquer ponto. Inclusive posso deixar em qualquer parte da minha planilha. Posso deixar aqui onde mais eu quiser. Mas nesse instante eu deixarei aqui. Agora o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma soma C. Soma C. De que maneira. Todas as vezes em que eu tiver despesas. Ele vai trazer para mim a soma de todas as despesas. Bem como todas as receitas que eu tiver aqui lançadas. Irá trazer para mim aqui a somatória. Então. Seleciono a minha base. Ponto e vírgula. O meu critério. Ponto e vírgula. Os valores. Com o shift pressionado. Seleciono toda a minha base. E aqui eu dou um enter. Entretanto. Se eu mantiver assim. E puxar a mesma fórmula para baixo. Perceba que ele vai pular a primeira linha. É importante que nós façamos o seguinte. Que a gente trave então. Os nossos critérios. Então eu seleciono aqui as minhas células. E vou travar elas com F4. A mesma coisa eu faço. Para o outro critério que é a soma dos números. Seleciono F4. Pronto. Agora eu dou um CTRL C. Um CTRL V. E agora eu já tenho aqui. Sem problemas nenhum. Sem o problema dele pular ali. Uma linha. Agora. Para informativo do meu gráfico. Eu preciso que seja feito proporcional. Em percentuais. Então como a gente faz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar igual. Eu vou fazer. A despesa. Dividido. Por soma. De despesa. E receita. Fecho parênteses. Dou enter. Só que aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou travar essa soma. Com F4. Pronto. Então eu dou um CTRL C. Um CTRL V. Venho em formatação. E aqui eu tenho o percentual. Que é o que a gente vai precisar. Para formar o nosso gráfico. Perceba. Que não tenho ainda. O valor de receita. Então eu vou colocar aqui. Um informativo. Bom. Feito isso. Então. Eu seleciono com o CTRL pressionado. As despesas. E também o percentual. Venho em inserir. E aqui você pode colocar o gráfico. Que você achar melhor. Eu opto por esse gráfico de pizza. Venho aqui. Tiro. O meu título. Vou dar uma diminuição. Na realidade. Eu vou utilizar esse padrão aqui. Mas aí eu quero que esse fundo preto. Ele saia. Como que eu faço? Eu clico com o botão direito. Venho em formatação. A área de gráfico. E aqui. Em preenchimento. Vou deixar sem preenchimento. Aqui embaixo. No informativo. De receitas e despesas. Eu vou colocar em preto. Para poder. Ter uma melhor visibilidade. Diminuir um pouco. Trago ele para cá. E a gente faz aqui. Então a nossa. Remodelagem. Da melhor maneira. Em que você achar melhor. E tomo todo o meu cuidado. Para que o meu gráfico. Ele não fique. Dentro. Então. Dessas células. E aqui. Eu faço uma remodelagem. Ok. Agora. Aqui. Eu posso. Tirar as informações. De que maneira? Pinto de branco. Perfeito. Agora. Eu quero que apareça. O percentual. Das despesas e receitas. Dentro do meu gráfico. Então. Eu seleciono o gráfico. Clico com o botão direito do mouse. Adicionar rótulo de dados. Perceba que ele trouxe aqui então a informação. Mas eu quero que essa informação ela fique centralizada. Então eu seleciono os meus dados. Venho aqui nessa opção. Opções de rótulo. E aí eu venho aqui e coloco a posição do rótulo como centralizado. Venho aqui em formatação. Pronto. Agora fica mais visível para mim. E agora você tem então a sua planilha de controle. Mas caso você queira essa planilha pronta. Então deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vai lá nos comentários e diz assim. Eu quero. Que eu vou te mandar essa planilha prontinha para você. Somente fazer o preenchimento dos dados. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Até mais.